Graças a Deus, irmãos. Amém. Boa noite. Boa noite. É... está feliz de estar aqui, querido? Amém. Glória a Deus. Agora só vem comigo na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 4. Quem achou a primeira carta de Pedro, capítulo 4, diga, eu achei. Eu achei. Quem não achou, olha para o outro lado e fala, bom, me ajuda a achar aqui a primeira de Pedro. Ajuda a gravar, por isso aí, para a gente ter todo mundo junto. Amém. Diz assim o texto. Primeira de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1 ao 19. Diz assim. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram o tempo suficiente. No passado, vocês já gastaram o tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se nascentam eles na mesma torrentes de moralidade. E por isso, os insultam. Contudo, eles terão que emprestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Verso 7 O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdão muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas lindas corpos. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê. De forma que todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja agora, com poder, para todo sempre. Amém. Só até aqui, Deus. Querido, tudo. Absolutamente tudo foi feito para acabar. A tendência de todas as coisas é envelhecer e acabar. Esse celular aqui, faz pouco tempo que eu ganhei. Mas a tendência é ele ficar velho e acabar. Essa blusa nova que a senhora irmã comprou para vir no clube hoje, a tendência é aquela raça, irmão. Um dia vai acabar. Essa camiseta aí que o irmão comprou, esse perfume que o irmão passou aí para vir no clube hoje, o cheiro já acabou, né? Se não for um perfumão legal, já acabou o cheiro. Não é o que? Mas a tendência é acabar tudo, a tendência é acabar. E não é diferente conosco, com a gente. A tendência é a gente ir ficando velho e um dia morrer. E o tempo vai dando esses sinais, né? A gente vai ficando velho, aí o cabelo começa a cair, né? Eu amei, né? Aí a gente já não tem aquela disposição de antes. Aí a gente, para subir uma escada já demora um pouquinho. Eu ainda não sei o que é isso, irmão, irmão. Eu tenho só 24 anos, tá bom? Vou te esclarecer isso aqui. É que a marca envelhece um pouco, mas eu sou novo, graças a Deus. Mas a tendência é de tudo acabar, irmão. Inclusive nós. E depois do pecado, isso atingiu também a terra. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos hoje, está a desespero. Nós acabamos de sair de, acho que foram 15 ou 21 dias, duas ou três semanas, de um calor terrível. De um calor terrível. Já não há mais estações no mundo de hoje. Não há aquelas quatro estações. No inverno faz sol, no verão faz frio e assim por diante. Quando nós olhamos as catástrofes. Saiu, hein? As catástrofes estão ocorrendo. Não vou nem me arriscar a falar de novo. Quando a gente olha isso que está ocorrendo, irmãos, é de tsunami. Lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, semana passada, essa semana, ocorreu lá uma enchente, algo terrível. Devastou em casa, as pessoas morreram. Há pouco tempo atrás, houve terremoto aqui em Minas Gerais. Quando nós olhamos para o clima, para esses acontecimentos terríveis, dá desespero. Isso só mostra, irmãos, que o fim está próximo. Jesus, ele nos advertiu. Quando vocês ouvirem falar de guerras, e rumores de guerras, e fomes, e pestes, e tragédias naturais, saibam que o fim está próximo. Irmãos, o fim está próximo. O fim está próximo. A terra já não suporta mais aquilo que nós produzimos na terra. Nós reclamamos do calor, mas somos nós que rodamos as árvores. A gente já não, o mundo já não suporta mais a nossa presença aqui. O fim está chegando. E eu quero, mediante a palavra de Deus, trazer três alertas para nós nessa noite. Deus, ele quer nos alertar desse tempo para o fim. E tem três coisas que nós precisamos prestar atenção nesse momento. A primeira coisa que nós precisamos prestar atenção, leia comigo aqui o verso 1 até o verso 3. Olha o que Pedro diz. Quando Pedro está falando sobre isso, olha o que ele diz. O primeiro alerta de Deus para nós nessa noite, é que não há mais tempo para perder. Não há mais tempo para perder, irmãos. Pedro, quando ele está escrevendo, ele fala, olha, eu vou alertar vocês para que vocês vivam o tempo que resta da vida de vocês, de uma maneira que agrade a Deus. Porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente mecando. Irmãos, nós vivemos hoje como se Jesus não fosse voltar. Parece que nós não acreditamos nessa verdade das escrituras. Parece que nós não acreditamos que a qualquer momento todos nós ouviremos o soar de uma trombeta e nós o encontraremos nos ares. Nós acordamos, estamos aqui, acordamos amanhã e vamos trabalhar como se isso jamais fosse acontecer. Nós perdemos tempo com as nossas coisas egoístas. Nós perdemos tempo nos nossos pensamentos mesquinhos acerca de nós mesmos. ao invés de destacarmos o tempo que nos resta a Ele e a obra dEle e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, Deus nos trouxe aqui para nos alertar que não há mais tempo a perder. Já deu. Nós já gastamos tempo suficiente com as nossas coisas. Até quando? Até quando nós vamos viver a nossa vida do jeito que a gente quer sem se importar com o que Ele pensa sobre isso? Até quando nós vamos viver como se Ele não existisse? Ele nos pede para amar o próximo, a gente ignora isso. Como se Ele não fosse voltar um dia. Ele nos pede para perdoarmos o nosso próximo e perdoarmos 70 vezes 7. E a gente ignora isso como se Ele não fosse voltar um dia. Ele pede para que nós pujamos da imoralidade e a gente ignora isso e vive a nossa vida como se isso não nos fosse. se isso não fizesse sentido. Querido, o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que o tempo está acabando. O tempo está chegando ao fim e não há mais tempo a perder. Quantas chances mais o Senhor vai ter que te dar? Quantas vezes mais eu vou cair nos meus pecados e Deus vai ter que me restaurar? Quantas vezes mais eu e você vão nos ignorar que Ele existe? Porque para muitos de nós, Jesus é um exemplo a ser admirado. É admirável Ele ir apanhar na cara e não fazer nada. Admirável. É admirável Ele perdoar, admirável. Mas para nós Ele não é um exemplo a ser seguido. Porque na hora de seguir, aí Ele é Ele e eu sou eu e eu faço o que eu quiser da minha vida. Quanto tempo mais nós vamos perder, Deus? Deus nos trouxe aqui para falar que já demos. Já gastamos tempo suficiente com a nossa vã maneira de viver. Está na hora de nós tomarmos uma postura. Está na hora da gente sair desse evangelho pesquinho que só quer conquistar a vitória. Vitória do quê, irmão? Conquistar o quê? Só quer carro, casa, dinheiro. Irmão, Isso é bênção, é claro que é bênção. Se você não quer, diz-me aqui. É bênção. Mas o tempo está acabando. E quando o tempo acabar, nada disso vai servir de absolutamente nada. Nada vai adiantar a campanha para conquistar a casa. Nada vai adiantar o carro novo. Nada vai adiantar a vida financeira estabilizada. Nada. Nada vai adiantar a gente parar de viver esse evangelho superficial. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar que Ele tem mais para a gente. Se nós pararmos de perder tempo com essa vida fútil que nós levamos muitas vezes, Ele não levará a lugares altos onde nós desfrutaríamos da presença dEle abundantemente. O tempo está acabando. Não há mais tempo para perder, irmãos. A gente não tem mais tempo para ficar com picuinha, não. Há 18 anos você não fala com o seu irmão. Mas em 30 anos você não olha com o rosto do seu pai. Há seis vezes que você não fala com a pessoa que ela quer ser uma vida. Isso vai durar até quando, irmão. Não há mais tempo para perdermos com essas coisas. Hoje o Senhor nos faz um alerta de que o que tem é que está acabando. E está na hora de nós mudarmos a nossa construção, os nossos passos. O segundo alerta de Deus aqui para nós, o primeiro é que não tem mais tempo para perder. Não dá mais tempo para ficar perdendo bem. O segundo alerta de Deus está lá no verso 7, olha só. Olha o que Pedro, o alerta de Pedro para as nossas vidas no verso 7. Ele começa dizendo assim, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertes. Dediquem-se à oração. O segundo alerta de Deus para nós é que nesse tempo que nos reza, nós devemos nos dedicar a buscarmos a Ele. Querido, nós perdemos muito tempo com muita coisa, irmãos. Nós perdemos tempo com muita coisa. Ao invés de ganharmos tempo na presença dEle. Pedro escreve, olha o fim da próxima. Gente, está acabando tudo isso aqui. Então se dediquem à oração, se dediquem a conhecer mais a Ele. Irmãos, alguns de nós, que infelizmente são a realidade, é muito grande. A gente é crente há 5, 10, 15, 20 anos. E não entende aí o que Cristo fez por nós. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Ele. É tempo de nós nos ajoelharmos, nos humilharmos e clamarmos a Ele para Ele transformar a nossa vida. Para a gente ser salvo, para a gente ser luz, para a gente fazer a diferença onde a gente está. Não dá mais para a gente ser um agente secreto no trabalho. Não dá mais para as pessoas nos procurarem só para brincadeira e tudo bem. Tem alguém no teu trabalho, tem alguém na faculdade, tem alguém próximo de você que está precisando ouvir que Jesus salva, cura, ligar e te transforma. É tempo de nós buscarmos a Ele. Queridos, no nome de Jesus, minha oração é para que Deus nos sacude. Para que a gente pare de dar importância para coisas tão pequenas, enquanto nós estamos perdendo tão grandes coisas que Deus. A profecia que diz que nos últimos dias o amor de muito se esfriaria, e isso é fato, está se cumprindo. Mas também há outra profecia que nos últimos dias Ele tem a honraria do Espírito dEle sobre toda a terra. O mundo pode estar sendo atingido por essa profecia do que o amor está se esfriando. Mas se eu e você nos colocarmos em oração, se eu e você nos dedicarmos a buscar mais a presença dEle, nós viveremos um avivamento genuíno da parte dEle nos nossos dias. E nós voltaremos a ter sonhos celestiais, nós teremos visões, nós teremos dons espirituais. E o mundo vai saber que existe um Deus verdadeiro aqui ainda. A Bíblia diz que a criação geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. O perdido está lá fora esperando alguém ir lá falar para ele que ele está perdido, mas que tem uma saída. E esse alguém, querido, sou eu, é você. Está na hora de a gente se dedicar mais a Deus. Está na hora de talvez a gente parar de ouvir algumas coisas e ouvir mais a palavra, ouvir mais coisas que nos edifiquem. Não há mais tempo a perder com essa vida. Pedro fala, olha, o fim está próximo, então dediquem-se à oração. Orem. Busquem a Deus. Conheçam a Deus. Clamem a Deus. O Senhor disse, olha, clama a mim, porque eu te responderei e vou te anunciar coisas grandes que você nem sabe ainda. Aleluia. Irmãos, no nome de Jesus, há um clamor da parte de Deus para nós nessa noite. O mundo está acabando. Não há mais tempo a perder aqui. Não há mais tempo para ficar fazendo só coisas dessa vida. Ele está nos chamando para um bom compromisso com Ele. Ele está nos chamando para uma vida de oração. Ele está nos chamando para uma vida de consagração a Ele, porque Ele quer se revelar a nós. E Ele se revelando a nós, nós o mostraremos para o mundo. Nós sempre esperamos a consagração, a oração dos líderes. Nós sempre esperamos que quem tem que ser o homem de Deus é o pastor. Quem tem que ser o homem de Deus é o missionário. Quem tem que ser o homem de Deus é o diálogo. Não, meu irmão. Não. Quem tem que ser o homem de Deus é quem aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem tem que buscar Ele sou eu, é você. Quem tem que orar e jejuar sou eu, é você, Denis. Mas hoje ninguém faz isso. Não interessa o que as pessoas estão fazendo. Interessa que se nós fizermos isso, Aquele que é todo o poderoso ensinará se manifestar na minha e na sua vida sobrenaturalmente. Pedro e João estavam indo orar. Quando eles chegam na porta do templo tem um paralítico lá. Mas eles estavam indo orar. Eles não estavam indo correr atrás das coisas nesse mundo, não. E também não estou falando que você deve parar a sua vida, abandonar tudo e virar um monge. Não, não é isso. Pedro e João estavam indo orar. Quando eles se adequaram para o paralítico, o paralítico fala, olha, me dá uma moeda aí. Eles falam, rapaz, moeda a gente não tem não. Mas tem um poder excelente que habita em nós. E por esse poder, eu digo, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele paralítico levantou e anda. Querido, eu não consigo crer que isso ficou lá atrás, não. E a Bíblia não me diz isso. Esse poder excelente está à disposição minha e sua hoje. Se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos, se nós clamarmos a Deus, no nome dele nós faremos milagres, sinais, prodígiosos. Nós anunciaremos a esse mundo que há um Jesus, que morreu numa cruz e ressuscitou para salvar todo o perdido. Há esse poder disponível para nós. Isso não ficou no passado, irmãos, não ficou no passado. O Espírito que habitou neles, habita em mim e você hoje. Mas nós precisamos acordar para essa realidade. Deus habita em nós. Há uma fonte que jorra para a eternidade no nosso interior. Você não precisa de um treinador para ser amivado. Você não precisa de um irmão para ser amivado. Você precisa colocar os seus joelhos no chão porque Deus habita em você. Há uma fonte que jorra para a eternidade. dentro, dentro de mim e de você. Não está fora, não está no outro, está dentro de mim e de você. Agora o fim está acabando, vai esperar o que mais? Vai esperar mais todo o tempo. Para tomar uma posição com Deus. Eu não estou falando para virar santo, não, irmãos. Porque santo, irmãos, só ele que é três vezes santo. Mas para entrar em um processo de santificação. Onde cada dia a gente luta contra a nossa carne. Tem dia que a gente perde, mas tem dia que a gente ganha. Lá na hora, irmãos. Não há mais tempo para perder. O primeiro alerta que Pedro nos faz é que não há mais tempo para perder. O segundo é que no tempo que nos resta, nós devemos nos dedicar a buscar a Deus. Nós devemos nos dedicar a buscar a Ele. Até quando, irmãos, eu não consigo. Até quando, irmãos? Eu creio em Jesus. Quem creia em Jesus e fala, glória a Deus? Sabe a Deus. Vamos até quando nós vamos crer nele e viver com o zelo e não existir isso? Até quando nós vamos crer nele e ter atitudes? Porque a gente sabe que está errado. Quando a gente der a palavra, a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe. A gente não se esforça para corrigir isso. Até quando há um clamor de Deus para os nossos corações nessa noite. Deus, Ele quer algo de nós. Ele quer um compromisso maior de nós nessa noite. Ele quer que nós entendamos que o fim está próximo. Agora, o terceiro alerta que Pedro nos dá aqui, lá no verso 7, logo no início do verso 7, é que o fim está próximo. Agora, irmãos, se o fim está próximo, isso significa que o nosso mestre, a qualquer momento, irá tocar a pombeta. E o nosso encontro já é menos nos águas. Glória a Deus. Você não precisa ter medo do fim está próximo. Não precisa ter medo das catástrofes. Você não precisa ter medo dos desastres. Não. Se a gente morrer em um deles, não tem problema não. A gente tomba aqui e acorda lá com ele. Glória a Deus. Agora, se a gente não morrer, não precisa se preocupar, não. Porque Jesus está voltando para buscar a noiva dele. E nós somos a noiva dele. A qualquer momento, e quem dera fosse agora, nós vamos ouvir as trombetas tocar. E nós vamos para lá morar com ele. Passaremos a eternidade ao lado daquele que é santo, digno, por fim. Nós veremos ele como ele é, irmãos. Nossa vida não se resume a isso aqui. Pelo amor de Deus, entenda isso. Nós somos peregrinos aqui. Esse mundo não é nossa habitação. Você pode estar sofrendo hoje. Pode estar chorando hoje. Pode ter uma doença que está na sua carne e não sai de jeito nenhum. Não esquenta, irmãos. Daqui a pouquinho nós estaremos lá. E lá vem pra eles que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá morte, querido. Ele está voltando. Jesus está voltando. Em nome de Jesus, entenda isso. Em nome de Jesus, entenda que Jesus está voltando. Irmãos, quantos meses e anos a gente passa aqui sem pensar no céu? Qual foi a última vez que a gente pensou no céu? Sendo que a palavra nos adverte, olha, pensai nas coisas do alto. Sendo que o próprio Cristo falou, olha, eu vou. Mas eu vou preparar uma orada pra vocês. E eu vou voltar, eu vou pegar vocês. Vocês não vão ficar aqui nesse mundo, não. Vocês vão vir comigo. Irmãos, nós temos perdido a realidade da volta do nosso mestre. Nós temos perdido a realidade de que ele está voltando. Não há nada mais importante na vida cristã de saber isso. Que ele está voltando e nós somos salvos da ida e da condenação. Jesus, ele não só veio, morreu e ressuscitou. Ele viveu por mim e por você. E a Bíblia diz que todos que creem no nome dele, têm o direito de serem filhos dele. E se nós somos filhos dele, nós somos herdeiros de Deus. Fiz a próxima, o mestre está voltando. Em nome de Jesus, não vamos mais perder tempo. Não vamos mais perder tempo. Vamos buscar mais a ele. Esquece a falha do seu irmão que está aí do lado. Irmão, esquece isso. Esquece essa amada, abre mão dessa dor, abre mão desse rancor. Em nome de Jesus. Decida perder nessa vida. Como Pedro nos alerta, decida sofrer aqui. Porque nós participantes do sofrimento dele aqui, nós participaremos da glória dele lá. Decida perder, decida abrir mão da sua vida. Decida abrir mão dos seus prazeres. Decida abrir mão daquilo que é voltado só para você. E aí, em nome de Jesus, ele falou, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é decidir vir para a morte. Tomar a cruz é decidir morrer. Tomar a cruz é decidir morrer. Eu morro para as minhas vontades. Eu morro para mim mesmo. Eu morro para os meus desejos para agradar a ele. Não é fácil. Não é sempre que a gente consegue morrer, não. O velho homem está aqui dentro. Tem vezes que ele aparece e está com força total e a gente perde. Mas a Bíblia nos garante que se nós andarmos pelo Espírito, nós mortificaremos as obras da carne. Por isso, vamos nos dedicar mais a buscar a ele, queridos. Vamos nos dedicar mais a pensar nas coisas espirituais. Nós fazemos um monte de meta. Eu vou comprar isso, vou conseguir aquilo, vou aquilo ou outro. Mas e a nossa vida com Deus? É a nossa vida com Deus, meu irmão. Não há mais tempo eu vou perder. Não há mais tempo eu vou perder. No nome de Jesus, vamos sair daqui. Tenha um momento de alegria com a sua família. É bênção, é nisso, isso é bom. Vou comprar uma pizza para a sua esposa não ter que esquentar a comida antes de ir ao casa. Vou comprar um lanche da carne. Tem cantinha hoje? É, tem pizza aí. Aí, ó. Tem pizza na cantina hoje. Então, compra lá, vem só a igreja e já vai tranquilo para a casa. Mas antes de dormir, querido. Se dedica um pouco a ele. Se ajoelha os pés da sua cama ou no banheiro, você vai lá para o que der. E fala com ele. Não viva amanhã como se eu não fosse voltar. Tenta se dedicar mais a ele no trabalho. E às vezes a gente é enredado de outra forma, que é difícil falar não para os amigos que não trabalham. Mas eu já sou todo brincalhão, eu chego, já brinco com todo mundo e o que tem que falar. O pessoal vai me procurar, tem o que fazer. Decida sofrer para brincar com isso. Decida, fala não. Não precisa virar um monstro, não. Tem gente que vira monstro, não é mais gente. Não consegue nem falar com um montante. E a flecha cara, ele não. Então é isso que Deus usa o médico. Só decida se dedicar mais a ele. O seu almoço, dedica 15, 20 minutos a ele. Dedica uma refeição da sua semana para ele. Jejua. Se aproxima de alguém que quer estar próximo dele. A Bíblia diz que quem anda com o sábio será sábio, quem anda com o sábio será todo. Não, não tem como. Presta atenção, o que não está próximo, irmão. Tenta ir direcionando a sua vida, em todas as áreas dela, em direção a ele. Saia daqui querendo tomar uma decisão de se aproximar dele. Saia daqui querendo ter uma semana diferente da semana passada. Saia daqui tendo algumas metas. Olha, eu não vou mais falar mal. Tudo bem, eu não vou mais falar mal dele. Em nome de Jesus, amém. Saia daqui tendo alguma meta, irmão. De mudança de vida. Olha, eu tenho esse pecado aqui. Eu sou lutão. Fazer esse pecado, a gente pensa que é só sexo. O irmão está em pecado, todo mundo já pensa. Caiu. É adultério, é prescrição, toda a pornografia. A gente só pensa nisso, mas não é assim, irmãos. A palavra de Deus nos diz que seis coisas que Deus detesta e a sétima é que abomina. A sétima que Deus abomina é aquele que faz contenda entre os irmãos. Não é sexo. Não é isso. Não que Deus concorde. Vocês vão entender realmente? Amém. Mas o que Deus abomina é o que faz contenda entre os irmãos. Só que talvez quem tem feito contenda sou eu e você, irmão. Talvez a sua família está na briga, é terrível, irmão. Que não fala com o irmão, que não fala com o tio, que não fala com o outro. Só que todo mundo te liga, você ouve e repassa a ligação ainda. Rapaz, não sabe quem ligou. Foi o tio Marcos. Ligou aqui falando de você. Aí ainda tem a cara de pau de orar a Deus, traz paz na minha família, ele vai te matar então. É te matar, aí está tudo certo. Irmão, saia daqui decidindo ter uma vida diferente com ele. A palavra não nos chama, Deus não nos chama para viver uma vida diferente. Uma vida de um ditador, onde ele é um ditador e você tem que obedecer a ele, senão não é isso não. Ele nos chama para sermos transformados. O que é que você pode mudar do seu dia a dia para se aproximar mais dele? Pensar para parar de ouvir algumas músicas circulares. Sempre na numérico da questão. Essa vez, se você ouvir alguns louvores durante a semana, você vai ser mais identificado. Talvez parar de assistir algumas coisas que não são legais. Todo mundo criticou o mesmo tempo que aconteceu na Rede Globo, a última novela. Mas todo mundo já assistiu o mesmo tempo. Muitos acompanharam a novela toda, mas o problema foi o mesmo tempo. Na novela, uma mata a outra, rouba o marido da outra, a outra mente, o outro não faz dizer o quê? Mas o problema é o mesmo tempo. Isso é o diabo. O que é que dá para fazer para se aproximar mais dele? Deus, nessa noite, ele está me chamando para uma vida mais compromissada com ele. Porque o fim está com você. Mas coloque de pé em nome de Jesus. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não é que você está fazendo. Obrigado.